Muito bem, o seu Panteão Cash está em Recife e nós vamos conversar aqui com o Fabrício, é isso? Fabrício Rodrigues. Fabrício Rodrigues. Eu queria que você falasse um pouco aqui, ó, estamos aqui já desembarcando na rodoviária de Recife. Vocês vêm para representar o estado do Maranhão, fala um pouco dessa competição que vocês estão disputando e onde vocês vão jogar hoje, né? Isso, é, está vindo de Imperatriz, certo? A gente é do Instituto Cívico e Militar, mas vêm nos representar o time de Boston Putsal. Fizemos uma parceria com o professor Alisson Dias, presidente do Boston Putsal. E vamos jogar hoje às 15 horas com o representante da casa, que é o Náutico, esperando fazer uma boa partida. Então, vocês estão jogando por qual categoria? A categoria sub-16. Sub-16, né? A categoria sub-16. Então, o time vem de um bom desempenho, como é que vocês avaliam? A gente vem se preparando bem, né? A gente vem saber hoje como a hora de entrar nos 4 minutos. É verdade. Mas, assim, a viagem é um pouco desgastante, mas vai dar tempo para descansar um pouco, né? Isso, eles vão fazer um trabalho de recuperação agora, né? De liberação de misturatura, para que a gente possa ter um bom desenvolvimento às 15 horas, junto contra a equipe do Náutico. E aí, vai ser onde o jogo? Ginásio Santo Dumont. Ginásio Santo Dumont, aqui em Recife. Isso, boa viagem. Maravilha. Então, isso. Boa sorte aí. Obrigadão, gente. Esperamos que vocês tenham um bom resultado, né? E aqui a turma já está se recuperando aí, né? Um pouco. Todo mundo cedinho, né? Já da manhã aqui. É isso aí. E daqui a pouco tem jogo. Vai ser transmitido, vai? Sim, a gente sabe. Vai ter... Você sabe qual é o canal ou não, né? Ainda não. Vai no YouTube. No YouTube. CBFS. 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 A gente vai estar lá acompanhando e dando as notícias sobre o resultado. Valeu. Qual a sua expectativa, enfim, né? Vitórias. Vitórias. Vitória. Vitória. Valeu.